O primeiro erro que a gente comete quando a gente tá iniciando no biscuit é fazer o crânio assim, ó, redondo. A nossa cabeça não é redonda, ela é praticamente o formato de um ovo. Observa nessa imagem que eu tô mostrando aqui pra você, essa parte aqui é a frente do crânio, certo? Essa parte de trás é a parte de trás do crânio, essa parte de baixo é a parte de trás do crânio. Se você observar aqui nesse desenho, ele tem o formato de um ovo, certo? Então é uma coisa muito importante de se observar e fazer na sua escultura, porque quando você faz uma cabeça redonda, ele deixa de ser um crânio humano e vira uma cabeça de um boneco fofinho. Esse é o primeiro ponto pra se observar num crânio.